Estamos em uma missão para tentar passar uma noite nessa ilha rapaziada É, é isso mesmo, uma noite nessa ilha deriva sozinho no meio do mar São cinco locais, um deles eu vou tentar estar passando uma noite rapaziada Esse local ele é protegido por seguranças e câmeras, então vamos tentar burlar isso Terceiro local, Parque Ibirapuera, um dos parques bem mais protegidos pela Guarda Civil e pela Polícia Rapaziada, a gente vai tentar também estar burlando isso E quarto local, Parque da Aclimação, é um parque muito assombrado à noite e também rodeados de segurança E quinto e último local, a Montanha Assombrada, rapaziada, é, é isso mesmo Me ajude a escolher um desses locais rapaziada, comenta bastante e eu vou estar escolhendo um desses locais para passar uma noite Rapaziada, é o seguinte mano, esse é o local aonde? Eu estou pretendendo passar uma noite tropa, ah Fernando, mas na onde você vai passar uma noite? Vou tentar dar o zoom naquela ilhazinha lá rapaziada, melhor, eu vou fazer o seguinte Eu vou mostrar essa ilha para vocês de cima mano, eu consegui aqui algumas imagens, tá ligado? Daquela ilha lá onde eu vou tentar passar uma noite tropa Então veja a imagem de cima tropa, como que é esse local mano Rapaziada, eu estou mostrando aqui rapidamente para você estar vendo mano Como que é a distância e o local onde ele está passando uma noite rapaziada Mas calma que de tudo pode acontecer nesse local tropa Mano, como todo mundo tem lanche, todo mundo tem jate-ski, todo mundo tem jatezinho mano Nós não sabemos se vai pessoas lá de madrugada ou a noite nesse local Tentar passar também uma noite, sei lá, ou levar a namorada para fazer alguma coisa Tipo umas aventuras meia loucas também rapaziada Assim como eu sou meio aventureiro também da vida, tá ligado? Então a gente não sabe, ou até mesmo sequestra mano A pessoa aparece alguns caras de barca aí Eu estou aí do nada mano, tudo pode acontecer mano Pode chover, pode cair tempestade, a maré subir, o mar se ajeitar em cima Eu estar aí e passar mano uma noite no perrengue rapaziada de vento Levar minha barraca Mano, tudo pode acontecer nesse local mano E eu vou estar sozinho tropa, sozinho Então mandar aquela forçona, já deixa aquele likezão também Comenta onde vocês querem que eu vou estar passando Calma que tem outros locais também, não tem só esse tropa Tem outros locais que eu vou estar mostrando mano Espero que você fique até o final do vídeo Eu vou estar tentando detalhar todos os locais onde eu vou estar passando mano Só para vocês verem rapaziada Qual que é o intuito do vídeo rapaziada? Tem 5 locais mano, aonde eu vou E agora também vou estar mostrando para vocês Eu vou deixar que vocês escolham Aonde vocês querem ver eu passando a noite Mano, eu acho aqui muito foda Eu acho que ia ficar muito foda também Se eu conseguir passar a noite nesse local Mas calma, que ainda tem mais 4 locais para mim Ou é 3 locais ainda tropa para mim Então comenta já aí no vídeo Já deixa aquele likezão porque é difícil rapaziada Mano, é difícil você estar saindo fazer essas gravações Já rodei aí ó, depois eu vou estar mostrando quantos km eu rodei já Para estar gravando esses vídeos Aqui já é um outro dia, tá ligado? Eu vim aqui duas vezes, tive que voltar duas vezes aqui Só ontem que eu vim aqui Eu rodei 129 km Então já deixa muito like também, tá ligado? E mano, eu acho que vai ser uma das maiores loucuras Mano, eu passar naquela ilha rapaziada Tem um barquinho ali Que eles pegam a galera Atravessa isso daqui tudinho E leva até lá, como vocês viram aí Anteriormente que eu mostrei por cima Mas os outros locais também é top Então cada local desse daqui É proibido, tá ligado? Aonde eu vou estar passando uma noite Não sei se eu vou conseguir O meu medo é a noite Isso daqui é a maré Subir, mano Imagina eu estou aqui Naquela ilha lá A noite, sozinho Sem ninguém Tá ligado? Tá perto de mim E de repente a maré sobe Eu não sei se cobre essa ilha Eu não sei como que é E funciona Deixa bastante comentário Fê, eu quero que você fica nesse local, mano Acho que vai ser da hora, vai ser interessante Vai ser muito bem planejado esse vídeo, mano Para estar saindo esse parte 1 aqui O parte 1 já está pronta Para estar saindo o parte 1 Tá aquela coisa, rapaziada Mas eu sei que assim É difícil Eu quero sim um dia Se Deus quiser Ser um YouTube reconhecido Eu ainda não ganho Para estar fazendo esse tipo de vídeo Tá ligado? Eu não sobrevivo do YouTube Eu tenho meu serviço Minhas correrias do dia a dia Mas o tempo que eu tenho Eu estou gravando, rapaziada Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência Também no canal Eu sei que demora Às vezes eu deixo de estar postando vídeo direto É que falta tempo mesmo Então acompanha o videozão aí E bora para o próximo local Está aberto para nós, mano Então não cair para dentro aí Vou estar mostrando para vocês O próximo local também Aqui como vocês podem ver Já tem a porta de entrada E aqui os pessoal que faz segurança também Do local Desse parque, mano É muito grande Mas eu também vou estar em alguns locais Onde eu estou pretendendo Passar uma noite Se eu não conseguir passar A noite lá na ilha Rapaziada Chegamos aqui Aqui é uma pequena parte já Da onde É um dos locais também Que é proibido Depois do horário Está passando Nesse local, mano Como vocês viram lá na frente Tem bastante segurança Passou do horário aqui Ele já começa a averiguar tudo Para não ter ninguém no parque, mano Eu já vou estar deixando também Um pequeno trechinho Desse local Na parte de cima, rapaziada Então Pega a visão Olha o tamanho desse parque, mano Lendários Eu vou estar mostrando para vocês Aqui a parte de cima Agora para vocês estarem entendendo E um pedacinho também Da parte de baixo, troco Mano E quanto mais eu entrava Nos labirintos Dentro dessa mata, mano Mais locais apareciam, mano E mais entradas E mais entradas apareciam, troco Então é o seguinte, mano Nesse local Ele é monitorado 24 horas, mano Tem guarda Está tudo cotelado Os guarda de moto Andando para cima e para baixo Mesmo você Estando nos labirintos No local Que você acha que não tem ninguém Que é todo isolado, mano Mata fechada Tem guarda andando, mano Então é local Que é proibido Real ficar depois do horário Entendeu? Estou mostrando para vocês Rapidamente Até aí embaixo Num trechinho Um local que eu descobri Onde tem uma escadinha Dentro da mata Que eu vou estar mostrando Que eu vou estar mostrando também Na parte de baixo Andando, troco Então eu peço Que vocês ficam Até o final do vídeo, mano Que tem em outros locais Também que vai ser proibido, rapaziada Vocês podem ver Tem de cima, mano Já já Vai virar o drone E você vai ver Tem até umas casinhas Meio que parece que é abandonada A área tão grande Que não tem como Você explorar ela toda, rapaziada Mas sim Se eu ficar nesse local também É... A gente vai tentar explorar Algum local à noite Eu vou durante o dia e à noite Tentar explorar algum local Pra ver se real Tem essas casinhas Abandonada por aí, mano Então assim Conto com o voto de vocês Comenta também bastante, mano Lá atrás E a represa Billen Tá ligado? E eu vi que tem local lá Que dá pra ficar também Perto daquelas torres ali Tropa Então, mano Vamos dar aquela força Na lá Escolha aí Faz a sua votação Se também ninguém comentar Ninguém escolher, rapaziada Eu vou tá escolhendo Já tenho meu local Meio que em mente Eu creio que vocês também tem, mano Olha o tamanho Disso, rapaziada Então Deixa muito like também, mano E dá aquela força Se esse vídeo 1 saiu, mano 2 já tá pronto, rapaziada Agora Segue aí pra receber notificação Você pode ver, mano Tem bastante gente mesmo aqui Aqui o negócio é notado, mano É notado Mas é que nem eu falei Deu o horário Não pode ficar Ele é proibido Porque se acontecer alguma coisa Dentro do parque E tiver alguém Não foi averiguado nem nada Acaba dando aquela complicação Pro parque Tem umas trilhas grandonas Aqui também, ó Onde dá pra gente se esconder Tentar se esconder aí dentro, mano Queria ver onde essa escada dá, mano Sou meio curioso Eita, pô Quebrou a alça aqui Pra tentar subir aqui, tá ligado? Como tem uma escada Deve ter alguma coisa Tá, pô Aqui é cheio de árvore caída Mano Eu só não posso trombar Que teia de aranha Aquelas aranhonas grandonas Caralho, onde que será Que dá esse local aqui, mano? Aqui é só É, dá pra fazer um acampamento Aqui também, rapaziada Tem escada aqui, ó Subimos Subi aqui já pra conhecer Tava lá embaixo Subi aqui Parece uma mata meio que fechada Vamos ver onde que vai dar isso daqui, mano Ver se dá pra armar a barraca Aqui pra cima também A pessoa tem onça Tem... Aqui vai ser um bom local Pra ficar escondida, hein, rapaziada Olha aí, mano Valeu Vamos ver onde dá acesso a esses caras Tá subindo Vamos subir mais aqui Vamos ver onde vai sair isso daqui Olha, é bem fechado mesmo Então aqui Dá pra gente também ficar escondido aqui Vou armar a barraca aqui, ó Que a visão É fechada Né É, aqui também não roda muita gente também Como vocês viram ali só Provavelmente só vai ter eu mesmo aqui E ninguém também Eu acho que vai subir aqui Só se tiver câmera Alguma monitoração Eu acho que a continuação é aqui, ó Nessa trilha Vamos ver Vamos ver Vamos subindo Mas já temos mais ou menos Uma basezinha aqui desse local também Pra quando for ficar à noite Ter uma noção de onde você tá passando, né Que à noite a visão é como Mano, eu tô com medo de me perder, mano Depois Vai acompanhando as loucuras locais aí, mano Por isso que eu tô falando Deixa aquele likezão Porque é difícil A gente às vezes grava uma hora de vídeo Ó, saímos numa estradinha de terra, mano Olha que top Saímos numa estrada de terra Nesse trecho aqui, ó Então, mano Vai deixando Às vezes é uma hora de gravação Duas horas de gravação Pra resumir em 10, 15 minutos pra vocês E vamos tá indo já ao próximo local Pra vocês verem aonde que é, rapaziada Eu vou só mostrar mais uns trechinhos daqui desse local Possivelmente onde eu vou ficar acampado, mano E toma ali Local pra subir, mano Acho que eu vou subir aí Já já Pra poder ver onde que vai sair, mano Mas vamos tentar Achar mais locais aqui dentro Pra vocês verem Rapaziada Já andamos bastante De verdade Já vi lugar demais aqui dentro Tô aqui atrás Onde tem uma outra represa aqui também, troca Né? Aqui Se você pisar Você acha que é mato Mas não é Isso daqui é uma água Só tá coberto de mato Uma puta de uma represa, mano Caiu aí dentro Já era, moleque Isso daqui tudo, ó Mas pelo que eu ouvi Já passou já mais o segurança aqui Né? Passou aqui, ó Passou um segurança de moto aqui Tá ligado? Que eles trilha isso daqui tudo Pra poder ver se não tem alguém Se tem alguém escondido Então, mano É um local muito vigiável É um local onde fica a segurança 24 horas rondando, mano Você pensa aqui E nós falamos Ah, tô livre Eu tô de boa Eu consigo ficar aqui Ninguém vai me ver Ó Os caras no radio 24 horas batendo Caralho, aqui já tipo outro escadinho Você vê que é tudo cheio de labirinto, mano Aqui, quanto mais você vai andando, ó Mas você vai encontrando locais que, mano Tipo, não tem ninguém Ninguém de verdade E eu nem sei onde tá dando isso daqui, mano Só tô andando Só tô entrando Mas ó que local, troca Então, os locais cabuloso, mano E tudo monitorado, tá ligado? Lembrando, rapaziada Que tem mais alguns locais Que eu vou estar mostrando pra vocês Então não pula o vídeo Assista esse vídeo Pra você conhecer um pouco dos locais Tá ligado? Onde eu vou estar mostrando Pra você me sugerir e dar a ideia Fernanda, é aqui que eu quero que você faz O acampamento, rapaziada Segue meu canal Segue o Instagram também Vou estar deixando pra vocês aí na descrição Eu acho que ainda é a continuação do mar Do rio Pra você ver que o bagulho é de verdade mesmo Ó Eu tenho medo de pisar nisso daqui e afundar Porque eu não sei como que é Mas ó Imérsia tudo Debaixo da água Tenho medo da corra de pisar O bagulho afundar, mano Dá até agonia ficar num local desse Olha isso daqui Você tá maluco, moleque Então é isso, mano Escolhe um dos locais aí Onde vocês querem que eu passe uma noite Vou estar mostrando outros locais também E mostrando as préviazinhas de cima também Pra vocês verem O baixo E o alto E o obstáculo que é pra você Chegar num local desse Obrigado, mano? Não vou andar mais aqui Não vou mostrar mais esse parque Porque os vídeos vão acabar ficando muito grande É muito grande aqui Esse parque Mas eu sei que também é assustador Você passar uma noite Num local desse, mano Passar um local perto de um lago desse Uma estradinha dessa Olha o rangido Parece que os troncos Vai cair tudo em cima de você Olha Não sei se dá pra ouvir daí Não vai escolher no vídeo Vai escolher no local Que você quer ver Eu passar, rapaziada Rapaziada Até parece um local top Bonito Que é realmente Mas aqui É um dos locais Que eu tô pretendendo Também passar a noite Tá ligado? Aqui, mano A noite Isso daqui é um breu Um breu de verdade Mano Eu já vim aqui a noite Não tem iluminação nenhuma Rapaziada Nenhuma Tá ligado? E eu pretendo Passar uma noite nesse local Vou estar subindo essa montanha Esse local tem uma história nele Aqui eu já vim Quando eu era moleque Abulava atrás dessa montanha Lá atrás tinha uma represa Onde a gente passava a maior parte Do tempo das aulas aqui, mano Pra quem não conhece O primeiro vídeo do canal Foi nesse local Onde eu fiz a minha primeira gravação Das lendas Que fica lá atrás Tá ligado? Quem não assistiu Assista lá o primeiro vídeo do canal Pode pesquisar aí Foi nesse local aqui, rapaziada Esse é um dos locais também Que me chocou Pelo que eu passei aqui No dia que eu vim gravar Depois que eu assisti a gravação Eu não acreditei Isso foi durante o dia Então eu vou estar tentando Passar uma noite aqui Tá ligado? Não sei Não sei Se real vai ser aqui Eu vou deixar na mão de vocês Pode comentar também Qual desses locais Você vai querer que eu passe Uma noite Para vocês Pra vocês verem que aqui A noite Ali é trabalho O pessoal faz Tá ligado? Então aqui A noite anda As pessoas Nesses locais aqui Para estar fazendo Despacho Outro tipo de coisa Pode ser que eu passe aqui Pode ser que eu passe Na represa Então agora Eu vamos Para o próximo local E vai deixando a sua opinião Vou entrar aqui dentro Só para vocês verem Como que é Aqui é a noite A gente vai ter que passar Por aqui É a única entradinha que tem Se bem que dá Para você pular aqui Estou deixando a moto ali Tá ligado? Mas é coisa rápida É cena rápida Só para a gente subir Lá em cima Para você estar vendo Como que é Mano Isso daqui A noite É um breu É um breu Vocês não tem noção Cada local desse Tem uma história Mas esse local aqui Por fato da lenda Já sei naquele lado Lá Onde aconteceu Das coisas aparecerem Durante o dia Eu fico imaginando a noite Então pequenos spoiler Pode ser esse Ou pode ser qualquer Um dos outros lugares Onde eu já mostrei Para todos vocês Tá ligado? Aqui é como se fosse Um local também Onde pessoas fazem trabalho Tem locais de lenda Também aqui nesse local Tanto é a primeira lenda do canal Foi lá atrás Então já Mano Já dá aquela coisa Para você passar uma noite Em um local desse Mano Eu poderia estar vindo aqui A noite Gravar só para vocês Ter a sensação De como vai ser Mais ou menos Mano Deixa nos comentários Se vocês querem Que eu volte A noite Em todos os locais Aonde eu vou gravar E aonde eu vou passar A noite Ó rapaz Só para vocês Entenderem a dimensão De onde a gente está Local fechado E eu creio que esse lugar Deve ser muito Assustador A noite Mano Minha moto está lá embaixo Não sei se vai pegar zoom Está lá embaixo Eu vou dar um zoomzinho Na câmera para vocês verem Pode ser que eu passe Até uma noite aqui Nessa vista Poder ver o movimento Tanto de quem vem de lá Quem vem de lá Ou de qualquer coisa Ou me joga aqui Eu me esborracha Aqui para baixo Aqui saio correndo Então partiu Ao próximo local Tropa Rapaziada Agora eu vou estar Mostrando para vocês Mano Um parque de São Paulo Mano Um dos parques Mais conhecidos De São Paulo Que é o Ibirapuera Rapaziada Mano Para quem conhece Esse parque Está ligado Ele tem uma parte Rapaziada Que ele é liberado Ao público Eu creio que A qualquer horário do dia E um período da noite E tem outra parte Que ela é proibida Rapaziada Que é a parte principal Depois do lago Mano E essa parte Eu não consegui chegar Pela gravação Na parte de baixo Mas no dia Se eu for estar passando Vocês vão conhecer Mano Passa pelas guardas GCM Polícia Você tem que pagar Para entrar Tipo Se você for deixar De deixar o carro Deixar a moto Tem que pagar Para entrar E depois Ele tem um certo horário Que eles fecham O parque E todo mundo Tem que estar Fora do parque Rapaziada Não sei a outra parte Que já é liberada Né Só que essa parte Não interessa para nós Interessa a parte Proibida Da gente ficar Lá roda seguranças Viaturas GCM Dentro desse parque Isso eu vou estar Mostrando para vocês Rapaziada A gente vai estar Gravando no dia A parte proibida Também Se eu for ficar Nesse local Então deixa muito comentário Escolha o local Com a gente Troca É seus lendários Tá chegando a hora Rapaziada Tá chegando a hora Tá em um desses locais Aqui mano Parece que eles diminuíram Mais o mato Deram abaixar Então vai dificultar um pouco Pra eu achar um local Aqui dentro Pra poder ficar Instalado Mas aqui tem uns locais Também mano Muito cabuloso Rapaziada Provavelmente daqui a pouco Isso daqui tudo fecha Não vai ter mais ninguém Essa é onde agora A gente vai ficar Escondido Em alguma área Dessa daqui Tá ligado Deve ter câmeras Espalhadas pelo parque E mano Eu vou armar minha barraca Eu acho que eu não vou poder sair Então assim rapaziada Eu conto muito com a colaboração De vocês Mano É um vídeo arriscado É de aventura Mas é arriscado Tá ligado É uma coisa que eu nunca fiz Já dormi sim Quem não assistiu aí Dá uma voltadinha nos vídeos aí Vou tá deixando um link Na descrição Já passei uma noite na rua Já gravei Pra vocês Pra vocês poderem estar vendo Como que é passar a noite na rua Vou deixar o vídeo O link aí no final Do vídeo também Passei uma noite na rua mano E não é fácil Se tudo der certo Eu vou passar Naquela ilhazinha No meio do mar mano Você já passou sozinho mano Uma noite na ilha No meio do mar Não Eu nunca mano Então esse é a primeira vez Que eu tô vendo isso Eu nunca vi nem na história Nem do YouTube isso Tá ligado Se inscreva aí Pra receber a notificação Já do próximo vídeo aí E compartilha também Com a galera aí Que você gosta Com a galera que gosta de aventura Aquela compartilhada também Pra dar aquela Força rapaz E marcha mano Então eu vou tentar Me arriscar Por vocês Já tô até imaginando Esse dia Que se eu tô gravando Esse vídeo hoje Vai ter certeza Que o parte 2 Já vai sair Já na sequência Que já tá gravado também E vai sair pra vocês Tá ligado Um desses locais Eu vou tá Mano Eu só não vou mostrar O parque inteiro Porque o parque é imenso Tá ligado Vamos tentar dar aquela bolada Ver se a gente consegue Passar pelas Fiscalização E passar uma noite Último local desse rapaz Então eu já conto muito Com um likezão de vocês Seus lendários Lendários Quinto e último local Mano Da nossa saga Onde iremos escolher Um dos locais Pra tá passando Uma noite Rapazes Eu tô passando aqui Breve Pela climação Mano Esse é o parque da climação Eu vou tá mostrando pra vocês Do lado de baixo Porque eu tô com poucas imagens Do lado de cima Mano Então já vai escolhendo E mano Agora é decisão final Mano Ou esse Ou qualquer um dos outros locais Onde eu mostrei aqui pra vocês Então já vai deixando muito like Mano Se inscrevendo E já comenta bastante Uma hora depois Algum tempo atrás Quase um ano atrás Eu gravei nesse próprio local aqui É A floresta Que eu iria Tá acampando Seria essa daqui Tá ligado rapaziada Tem locais lá pra cima também Aqui é um local mano De mata fechada Então Tem uns banheiros Tem uma cabine aí De seguranças aí Decida aí rapaziada Comenta também Já deixa aí nos comentários Mano Esse local achei top Pra você tá passando também Mano Cara É muito nostálgico Imagina isso daqui Rapaziada Mano A noite Sozinho Num local desse daqui Tá ligado Sem ninguém Só você O lago fica lá embaixo Olha Essa estrada de rua Rapaziada Mano Pra mim passar a noite aqui Nem sei como vai ser Se eu for fazer aqui Tá ligado Então decida aí Escolha aí mano Só pra vocês sentir Mano Eu não sei se na câmera Pra vocês sentir Tipo Caralho Como que é esse local Né mano Mas ó Só pra você ver Que é mata fechada De verdade Mano Onde você vai É rua Mano É estradinha Então eu provavelmente Vou me esconder Em algum lugar Tá escondido Depois que vai fechar Provavelmente vai ter Seguranças Só vou andando Pra poder ver Se tem mais alguém Mano E eu Não sei se eu vou conseguir Passar num local desse Assim Porque mano É muito barulho É batendo Os pássaros Batendo Mas mano Imagina que a noite Barulho de coisas batendo Você achando que pode ser alguém Não sei Então mano Olha isso Rapaziada Olha essa vista Olha essa vista Imagina ser No local desse Sozinho A noite Mas deixa aí Esse é só um pedacinho E no dia que eu for gravar Rapaziada Vou gravar Tudo Tudo Se der erro Se der errado Alguém pegar Alguém vir Já estamos na merda Vai ficar na merda Então é isso Tropa Quem gostou do vídeo Deixa muito likezão Comenta Se inscreva E o parte 2 Já está pra sair também Então pra você não perder a notificação Inscreve no canal E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo